Bom dia, estou aqui no bairro São Francisco, em Belo Horizonte, e vou apresentar para vocês este apartamento de dois quartos, um banheiro social, aqui nós estamos na sala, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da sala, ali é a porta de entrada do apartamento, vou mostrar para vocês, aqui nós temos os quartos, vou mostrar para vocês aqui o primeiro quarto, aqui um pouquinho da vista, vou mostrar para vocês um pouco da vista, aqui nós temos o banheiro social, possui espelho igual este vidro, aqui o segundo quarto, vou mostrar para vocês mais um pouco do segundo quarto, e aqui nós temos a sala novamente, e entramos na cozinha, a cozinha possui armário na parte inferior e superior, aqui aqui em granito, mostra para vocês mais um pouco dos armários, ao lado nós temos a área de serviço, aqui o tanque, e é isso, se vocês gostaram deste apartamento, venha acessar o nosso site, venha conferir também a nossa galeria de fotos, e a gente, sua visita.